3, 2, 1 Eu vivia sem saída Pelos cantos, sempre em plantos Eu não vivia Que podia dar Mas a luz da cruz brilhou na minha direção Uma palavra que tocou meu coração Eu descobri que pela fé da terra eu chego no céu Mas eu não deixo calar na minha adoração Com um juízo que me joga lá no chão Daqui pra frente eu digo pro inimigo Aceito não Deixe de voltar Eu só recebo o que vier me abençoar Tá decidido, não tem como revolver E a minha vida eu entregui a Deus Pra me governar Deixe de voltar E não há nada que consiga me fazer voltar Eu vivia sem saída Pelos cantos, sempre em plantos Eu não sabia Que podia dar Mas a luz da cruz brilhou na minha direção Uma palavra que tocou meu coração Eu descobri que pela fé da terra eu chego no céu Mas eu não deixo calar na minha adoração Com um juízo que me joga lá no chão Daqui pra frente eu digo pro inimigo Aceito não Deixe de voltar E só recebo o que vier me abençoar Tá decidido, não tem como revolver E a minha vida eu entregui a Deus Pra me governar Deixe de voltar E não há nada que consiga me fazer voltar Deixe de voltar Deixe de voltar Deixe de voltar E só recebo o que vier me abençoar Tá decidido, não tem como revolver Pra minha vida eu entregui a Deus Pra me governar Deixe de voltar E não há nada que consiga me fazer voltar Mais uma vez Deixe de voltar Deixe de voltar E só recebo o que vier me abençoar E a minha vida eu entregui a Deus Pra me governar Deixe de voltar E não há nada que consiga me fazer voltar E não há nada que consiga me fazer voltar E não há nada que consiga me fazer voltar 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 Aleluia 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 Deus abençoe, muito obrigado Glória a Deus É isso aí, boa noite, povo de Deus A paz Tá começando agora mesmo O seu programa Tribos de adoradores Direção geral Luciano J.S. Silvana Prazer comigo mesmo Pastor Akira Takayama Convidado especial hoje aí Nosso irmão Pastor Dinei Aí do Grupo Um Som aí E Deus abençoe Daqui a pouquinho já vai estar aí Dando o seu testemunho Contando a sua história Porque Deus, ele é bom demais Boa noite, Luciano J.S. A paz Pastor Akira A paz Nossos irmãos aí Que estão conosco Já tem uma galera aí Conosco aí A paz do Senhor Pastor Dinei Silvana Prado Mais uma segunda-feira De bênção aí Pra gente estar Testemunhando Contando Falando do amor de Deus A todos que vão entrar A todos que vão ver depois Que esse homem tem testemunho Viu, rapaz Como é que você tá, Silvana? A paz do Senhor Jesus Pastor Akira Luciano Todos os irmãos Que estão ligadinhos Pastor Dinei Mais uma segunda-feira Abençoada, né? Semana passada Nós não tivemos, né? Já tava sentindo falta Já Mas que seja Uma noite abençoada Aí pra todos Nossos irmãos Que estão já Estão ligadinhos aí Conosco Já nesse deixo Que você falou aí Nós segunda-feira Não tivemos o programa Nós íamos fazer Com o irmão Cid Sanfoneiro Ex-banda Magníficos Rapaz, o homem Faz um forró Coisa linda Pro senhor Mas ele teve Um probleminha De saúde E não deu pra fazer Mas nós vamos Estar remarcando Com ele Mas hoje Nós estamos aqui Com o pastor Dinei Como é que você tá, pastor? Tranquilo? Graças e paz Família Pastor Akira Luciano Já tá Esse meu amigo Eu queria agradecer Pelo convite Vocês são uma bênção Eu tava meio apreensivo aqui Porque faz tempo Que eu não faço uma live Desde essa época De pandemia Nunca fui muito high tech Na verdade A gente tem que acompanhar O avanço da tecnologia Somos obrigados a isso Mas eu agradeço E louvo a Deus Pela oportunidade De poder estar com vocês E vamos aí Prosseguindo Prosseguindo Amém O prazer é nosso Estar falando com você O pastor Dinei aí A gente não pode negar Eu tava falando com o Fábio hoje Que é um cara aí Que influenciou gerações E ainda influencia Nós vamos estar falando aí De composições Anos 90 E quando a gente conheceu Pessoalmente ali Na samba de primeira Galera ia tudo pra lá Ali na Pastor Sérgio Lopes Ali na Quatá Foi uma grande revolução Ali foi benção Benção pura Galera que tava vindo aí Pastor Dinei Banda Unção Mekadest Rapaz Falar em Mekadest Aí vocês foram lá atrás Pastora Silvana Vocês foram lá atrás Eu queria me pedir perdão A paz do senhor Pastora Silvana A senhora é uma benção também Glória a Deus Mekadest Vocês foram lá atrás Falar em Mekadest Eu fico me perguntando Até hoje Eu falo pra Silvana Poxa Por que o Dinei Não gravou aquela música Que marcou Quando ele veio pro Evangelho Rapaz Verdade A gravação A gravação que fizeram Que foi o O Pastor Xandão Pique Novo gravou E depois Isso Pagó de Rio Pagó de Rio Rapaz Pagó de Rio Verdade Pique Novo gravou Pagó de Rio Gravou Verdade E na verdade A primeira Foi a primeira música Não tem como não ouvir Não lembrar do Mekadest Na sua voz Aquela música Aquela música é a primeira Não é verdade Pastor Kilo Pastor Kilo Ali foi o início Pra mim Na minha caminhada Eclesiástica Com Jesus Ali foi tudo O começo O final De um ciclo Secular Pro início De um ciclo Eclesiástico E eu louvo a Deus Pela vida do Pastor Mi Que é um querido Uma pessoa Que nós Temos um respeito Uma gratidão Muito grande Ele foi uma pessoa Super insistente Porque eu não Falava de Jesus Pra mim Eu saia correndo Eu tinha Sempre tive Sabe Uma resistência Muito grande Luciano E pastora Silvana Pastora Kira Uma resistência Muito grande Não por não gostar Porque eu sabia Que uma hora Eu podia ser pego E o Mi Foi o que A flechada maior Foi através Do Pastor Mi Eu louvo a Deus Pela vida dele E de todos aqueles Que apoiaram Sim O apóstolo Sérgio Lopes Lá na Quatá Samba de primeira Na primeira quarta-feira Foi ali Onde tudo realmente Começou pra mim Pra minha esposa Pra minha família Bacana Pastor Eu queria Se eu chamar O senhor De ney De pastor Você considera Não precisa É tranquilo Pode me chamar De ney De ney do gueto Carga eclesiástico Pra mim É só um detalhe Eu entendo A gente sempre Se conheceu Você é um querido Você é um amigo Mais chegado Que o irmão As pessoas Eu sou pastor Pela infinita misericórdia Do senhor Eu fugi a primeira vez O primeiro chamado Eu e o Alexandre Pezão Mas aí não teve jeito A prova é a Deus Que não tem jeito O chamado É uma Não temos como Renunciar E hoje Pra glória de Deus Eu e minha esposa Nós somos Fomos reconhecidos Sim Ungidos a pastores E estamos aí Fazendo a obra Na simplicidade Mas com Verdade Com amor Com dedicação Com excelência Como sempre E sabemos Que não é fácil Sabemos que Fazer a obra de Deus Muitas vezes As pessoas Não compreendem Te ver de formas Diferentes Eu já fui muito Julgado por isso Pô, tem a música Você Não deveria ter parado O secular Por causa do filho Não, mas é o meu Isaac Eu entreguei o meu Isaac Eu não fui obrigado A parar de tocar Para deixar Eu apenas fiz isso Porque eu tinha certeza Que eu precisava Eu tinha essa ciência Para que eu pudesse romper E ter realmente Uma comunhão Sabe Uma comunhão Uma linha muito fina Com o Senhor E assim eu fiz E como eu não posso Deixar de falar Mais uma vez Para eu poder chegar Até esse caminho Foi um caminho muito árduo Um caminho muito difícil Junto com a minha família Passei por várias dificuldades Mas a prova de Deus Que estamos de pé aqui Luciano Pastor Silvana Estamos aí Caminhando Bacana Dinei Eu queria saber o seguinte Como que chegou A música O Cavaquinho Na sua vida Com quantos anos Nossa O Cavaquinho Vou resumir Na minha casa Era uma casa Já que tinha música Desde quando eu cresci Ouvindo música Meu pai era músico Então tinha muitas rodas De seresta Meu pai era violeiro Tocava violão Tinha dupla Sertaneja Muita sanfona Muita música regional E eu cresci Ouvindo isso Sou O quinto filho Do casal Do meu pai Da minha mãe O mais novo Tenho meus quatro irmãos Matilde Sueli Zenaide Jurandir E Logo Eu Minha irmã Sueli Casou Quando ela casou Ela Meu cunhado Ney Sambiça De primeira Aí começou A me apresentar Discos Do Jorge Bem Djavan Me apresentou Chico Buarque Gal Costa Paulinho da Viola Aí eu fui ouvindo isso Comecei Porque pra mim Era tudo muito novo Eu com 15 pra 16 anos E ele ia muito Em rodas de samba E as rodas de samba Antigamente Não tinha Isso na década de 80 Não tinha muito Suma de corda Então era muita batucada Tem um negócio de beira de campo Hoje a gente fala Já foi na beira de campo Rapaz Então respeita nós Mas é número baixo Então era isso Beira de campo Porque eu só tinha percussão E tal Que negócio de torcida Aí uma vez Meu cunhado Foi fazer um Um samba em casa Tinha um pé De Mangueira No quintal da minha casa E Hoje vai ter um samba Nossa Falei Poxa que bacana E apareceu um senhor Junto com ele Seu Cláudio Com esse instrumento Que eu estava aqui Eu olhei pra aquele instrumento E falei Nossa um violão pequeno Eu com 15 pra 16 anos Aquilo me encantou De um jeito Eu com Minha idade No dia seguinte Ele morava próximo de casa Eu fui na casa dele Pô seu Cláudio Puxa muito legal Esse instrumento Queria conhecer melhor E tal Aí ele falou assim Aí ele pegou E tocou Brasileirinho Na minha frente Na hora que ele tocou Brasileirinho De cabo a rabo Na minha frente Assim Sabe aquele negócio Como entra Com uma flecha No seu ouvido Assim Aquele negócio Me encantou De um jeito Aí ele Se não bastasse isso Ele pegou De cima Do guarda-roupa Um cavaquinho Um outro cavaquinho Que ele tinha E um disco Do Valdir Azevedo E me deu Meu velho Eu engoli Aquele disco De cabo a rabo De trás pra frente De frente pra trás Eu a minha Início Com o cavaquinho Foi assim Eu já fazia Umas notas De violão Então Eu fui Autodidata Até hoje Sou autodidata Eu fui Estudar um pouco Porque havia A necessidade Porque precisa Ter o equilíbrio Da teoria Com a prática Aí fui Precisar estudar Um pouquinho Mas A minha Eu era muito assim Tinha músicas De ouvido Então meu cunhado Já começava a cantar O samba Eu já começava A tirar E os meus Repertórios E os meus Inusitados Porque eu não ia Na vertente Ali do fundo Zeca Lindo Sombrinha Mibinete Eu ia pro lado De João Gilberto Chico Buarque Gal Costa Elis Regina Então o pessoal Falava Quando eu sentava Pra fazer um samba Eu cantava lá Nunca tenha medo Do seu inimigo Originar de samba Era outro negócio Flor de Lis Flor de Lis Enfim Um monte de coisas Assim que Não fazia parte do ciclo Então eu acabei Inserindo esse repertório Na época Que eu aprendia Com meu cunhado E acabei fazendo Fazer uma diferença Porque as pessoas falam Pô, mas Ele não canta Ele tá indo Com um lance Um viés Um viés Que a gente não conhecia Muita gente do samba Não conhecia muito E assim fui Aí foi quando eu conheci Aprendi a tocar o cavaquinho Sabe? Engolir o cavaquinho Tocar o cavaquinho Brasileirinho Nas costas E se chamava Muita atenção Das pessoas Aí convite aqui Convite ali Bagunça E vamos Isso 15, 16, 17 anos Tem um amigo meu Que chama Tucão Aqui da região Que tá bom da serra Que a primeira vez Que eu fui fazer um show Ele que me levou Assim porque teve que assinar Era menor de idade Aí nós fomos Aí dormimos num prédio Em construção O cara falou que tinha hotel Nós dormimos num prédio Em construção Já comecei frustrado Tivemos que tocar Pra comer Enfim Passamos logo No início da minha trajetória Foi uma luta Eu sei que o meu primeiro grupo Chamava o grupo Admiração E esse grupo Hoje Pra glória de Deus O líder desse grupo É um apóstolo Hoje Que é um apóstolo Do Gelsim Meu grande amigo E o outro menino Que tocava com nós O tantão Hoje também é pastor Que é o pastor Denivaldo Pastor Negão Que a gente chama Então graças a Deus Poucos se perderam Dessa época pra cá E daí Foi onde eu conheci O Pelezinho Eles eram amigos Do Pelezinho E o Pelezinho Sempre foi Eu costumo dizer Que ele foi o Moisés Do samba Aqui na região Isso já Década de 80 pra 90 Logo no início Dos anos 90 Ele bateu O martelo Ele bateu O cajado ali Muita gente passou Porque o Pelezinho Quando eu conheci Ele já tava chegando Do Carito Com o Sargentério Sabe Já eram Coisas maiores Alta patente Do samba E a gente ali Aprendendo Ele foi Me abraçou Me abraçou Do jeito dele Rústico Só no paulado Vai moleque É o seguinte Sempre me cobrou muito E eu sempre quis Representar a altura O que ele me ensinou O que ele me passou Na verdade Porque sempre foi muito No rústico Ele nunca pegou Na minha mão Pra me ensinar Mas ele pegava Tocava aquelas harmonias Maravilhosas E eu sempre Do lado dele Sempre sugando Ali E aí ele acabou Me levando Pra um bar Falou Vamos ali Você já tá mais ou menos Vamos ali Num bar Ele me levou No Bírus Bar Ali onde tudo Começou pra mim Artisticamente falando Aí eu comei Ali Ali eu encontrei Prateado O pessoal do Exalta Que tava tudo começando No início de tudo Aí me levou Lá pro Chopapo Fui conhecer o Chopapo O pessoal do Do Catinguelê Aí eu falei Caramba Eu comecei a entender melhor E eu percebi Que eu realmente Tava tocando legal Porque as pessoas Paravam pra me ouvir Aí foi onde ele me levou Com o Marius Bar Que era o dono Do O Mário Que é o dono Do Marius Bar Que é o fundador Do Toque Divinal Que na verdade O nome do grupo Chama Panela Porque era uma panela Lascada Na hora que sentavam Os caras E eram só os caras Pra sentar Pra pedir uma canja Era difícil E eu já cheguei E ele me inseriu Nesse meio Onde só os caras Só pra você ter uma ideia Nessa mesa Sentava o Claudinho de Oliveira Nessa mesa Sentava o Gabu Que era do 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 Raça Negra Nessa mesa Sentava Ah Tinha bastante gente Da época Ah Muita gente Dos anos 90 Que começou Nessa Nessa época E foi onde Que nós tivemos Eu tive a primeira Oportunidade De me Profissionalmente falando De me ver ali Num ciclo De um povo Bacana De um povo Realmente Que tinha uma representatividade No samba Já Respeitados Já tinha uma história E eu fui ali Eles me abraçaram Me levaram Pro Toque Divinal E ali Começou toda A minha trajetória Partindo do Toque Divinal Que foi em 1994 Primeiro samba A ser tocado Na Transcontinental Foi o Vida Particular E por incrível que pareça Essa música Vida Particular Você está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo É do Pastor Heraldo Não é essa a composição Pastor Heraldo Você está me ouvindo legal? Estou ouvindo Perfeito Maravilha Vida Particular Do Pastor Heraldo Olha só Essa música É do Pastor Heraldo E foi a primeira música Do Toque Divinal Que posteriormente Começou a tocar Na Transcontinental Onde tudo começou Porque a Transcontinental Não era uma rádio de samba Tocava rock Pop Enfim E não tinha muita abertura Pro samba nessa época Era só Você queria ir pro samba Você ia ter que ir pro morro Com as comunidades Com as rodas Pros fundos de quintais Era onde a gente encontrava Os melhores samba Ou pros bares Mais aprofundados Da comunidade E aí Começou Foi onde surgiu O Toque Divinal Começamos ali Partindo dali Recebemos Um grupo muito bom Onde tinha eu Mito Marcinho Que hoje prossegue Com récula O Nenê Tocava violão Pelezinho Ricardinho Que infelizmente Nós perdemos No meio do caminho Ricardinho Que faleceu Era um querido Nosso O Luizinho Sugos Que hoje é bispo Meu Deus O Luizinho é bispo Pra glória de Deus Mas foi um momento Depois do mundo Vai saber Nós partimos Pro refla Que é uma outra história Aí depois Voltei pro Toque Divinal Gravei Em 2005 Mais um disco E depois foi um Da minha carreira solo Que saiu Foi pela Sony Music Acho que não vai chegar Mas Deixa eu ver Aqui Que é esse disco Que foi um presente Pra mim Esse trabalho Que fizemos Pela Sony Foi distribuído Pela Sony Music Enfim Essa foi Um resumo Da minha discografia Do meu trabalho No secular Fizemos Bastante sucesso Nos anos 90 Fizemos Viajamos O Brasil inteiro E é isso Esse último disco Seu solo Você já Veio num samba rock Veio num negócio mais Isso Esse disco Tanto é Como é que é Não entendi Esse Esse Marius Bar Eles lançaram Uma coletânea Como é que foi Você tá antenado Hein Lu Você tá antenado Hein Então Essa vida particular Veio dessa coletânea Que chamava A Pagodeira Onde Ali também Veio O Pessoal Tinha uns grupos Ali que agora Me falaram a memória Porque minha Eu fiz 50 Né gente Tenha paciência Comigo Então os neurônios Aí já tipo assim Tem coisas que eu não lembro muito Tem que ter músicas Do secular Minha que de vez em quando Eu não lembro Porque né Trazer a memória É só o que dá esperança Pelo amor de Deus E nessa coletânea Veio mais quatro grupos Mas o disco O grupo que se destacou Nessa coletânea Foi o disco O toque divinal mesmo Só teve duas músicas Que era Vida Particular E Tente Que também era do Pastor Heraldo Legal O Pastor Heraldo Cara Eu gosto muito Das coisas do Pastor Heraldo Inclusive até Regravei uma música dele No terceiro álbum E Cara Eu gosto muito Da humildade dele Aí um dia Eu liguei pra ele Eu tenho uma coleção De vinil aqui Eu tenho algumas coisas aqui Aí eu vi Heraldo Se olha Eu liguei pra ele Pastor E essa música aqui E aquela dali E essa do show papo aqui E tal Ele rapaz Ele não gosta muito de falar Ele não gosta É verdade O Pastor Heraldo é barato E assim Esses discos Pra gente encerrar Esse lado Cara O primeiro disco Que vocês gravaram Vocês já ganharam o disco Foi quantas Sim No segundo Foi 200 mil 250 mil copos Se não me engano É Nós Vendeu muitas copos Na verdade A gravadora falava uma coisa E a gente Acabava Tipo Era muito complicado Esse negócio de número Numerologia lá Porque nós Pelas Pelas Tinha Umas informações Que o disco vermelho Que estourou Que foi o que tocou Pequena Princesa Estou com saudade Do seu toque Inocente Do aconchego Do meu jeito Com seu jeito De amar Esse disco Segundo as informações Que a gente tinha De fontes De dentro da gravadora Poligrana Eco Vendeu mais de 800 mil copos Só que pra nós Chegou que nós vendemos Apenas 200 E nós acabamos recebendo Um disco de ouro Lá no Raul Gil Esse dia foi memorável Mas enfim Era uma época Que todo mundo Estava vendendo Soeto vendendo Um milhão Sobcontrariar Vendendo 3 milhões Exaltação Vendendo um milhão e meio Dois milhões E a gente estava Nesse ciclo Nessa mesma vale Tanto é que Quando nós viemos Da Cascatas Que é quando A Cascatas Nos negociou Com a Poligrana Foi aonde Que nós Começamos Porque nós Nós éramos De São Paulo Nós éramos Muito conhecidos De São Paulo O disco azul Quando nós fomos Pro disco vermelho Que foi onde estourou No nível nacional A gente já Estava dentro Da Poligrana Onde Nós fazíamos Tipo assim 5, 6 shows Pro final de semana Eu saí de casa Quinta-feira Voltava segunda-feira Durante 5 anos Da minha vida Consecutivamente Era muito difícil Eu ter um final de semana Estou trabalhando em casa Com a família E nesse pacote Vem tudo E a gente não pode Só culpar A música Ah, porque Eu sei o que Eu sei o que Não As minhas práticas Então, nesse meio Eu conheci Droga Eu conheci Me prostituí Fiz muita coisa errada Peguei muitas ruas Erradas E isso me prejudicou Demais As más companhias Sabe Porque quando você Está fazendo sucesso É um Sabe Você acaba Atraindo Todo tipo de pessoa E a gente ali Neguinho Da comunidade Sem Sabe Sem direcionamento Porque nós não éramos Instruídos Vislumbrando com tudo Que estava acontecendo Fazendo mais sucesso Do que ganhando dinheiro Nós Saímos Eu particularmente Saia do programa Do Raul Gil ao vivo E pegava ônibus Para ir embora O pessoal Não entendia As pessoas olhavam para mim Pô, mas você é fulano E tal Eu falei Poxa Sou eu mesmo O que você está fazendo aqui De ônibus Poxa Poxa Eu não tenho carro Tem que estar de ônibus Caramba Sabe É E as pessoas Acabavam Isso Aconteceu Diversas vezes Até o momento Que eu falei Poxa Eu acho Que eu estou Fazendo sucesso De verdade Foi quando Eu estava descendo A Faria Lima Avenida Faria Lima Faria Lima Faria Lima não Desculpa Rebouças E um ônibus Eu estava de carro Aí Eu estava Eu liguei o rádio Eu vi que tinha um ônibus Do meu lado E eu ouvi um rumor Como se tivesse Um time de futebol Uma torcida de futebol Dentro do ônibus Me lembro como se fosse hoje E eu fiquei meio incomodado Com aquilo E Mexi no rádio Nessa que eu mexi no rádio Estava tocando Numa rádio Estava tocando A música nossa Que estava estourada No Brasil inteiro Uma das mais tocadas Estava tocando ali Aí eu olhei Para o ônibus As pessoas começaram A acenar para mim Copiosamente Assim Como se eu tivesse Vendo um cara famoso Aí eu olhei Para o outro lado Para ver quem era Falei Mano Eu quero ver Quem é essa pessoa Também quero conhecer Quero ver um autógrafo Na hora que eu olhei para o lado Não tinha ninguém Era eu mesmo E eu Constrangido com aquilo Fui mudar de estação Mexi no rádio E na próxima estação Estava tocando A nossa música também Eu falei Jesus Eu acho que nós estamos Fazendo sucesso Só que Quando caiu essa ficha Quando eu fui perceber Que nós estávamos Fazendo sucesso Nós já estávamos Em decadência Nós já estávamos Nós já estávamos Assim Já estávamos Descendo a ladeira Só que nós não tínhamos percebido isso Eu particularmente Não percebia Porque nós não estava nem vendo Saia daqui Para fazer Sabe Viajava Mentia em casa Falava que Tinha show Estava na bagunça Então a gente não tinha Preparo Nem Estrutural Nem psicológico Para poder sustentar O que estava realmente acontecendo Digo para as pessoas hoje Lu E pastor Akira Pastora Silvana Que se eu estivesse Com a cabeça Que estou hoje Para a glória de Deus Fazendo sucesso Que eu fiz Em meus anos 90 20 anos atrás Eu era uma pessoa Extremamente bem sucedida Porque Vou falar para você Trabalhamos Fizemos Milhares de shows Ganhamos dinheiro Sim Só que Entraram de um lado E saiam para o outro A minha casa Chovia mais dentro Que fora Quando chovia Nós saíamos para fora Porque era mais chuva É melhor sair para fora Porque estava menos chuva A geladeira A porta da geladeira Da minha casa Da minha casa Era escorada Com um tijolo E nós fazemos E nós fazemos sucesso Aí foi quando A gente começou A entender Que os negócios Tinha alguma coisa errada Eu particularmente Comecei a entender Que tinha alguma coisa errada Passando necessidades Passando lutas Dificuldades Mas não está compatível Chegou um momento Na minha cabeça Eu falei Não está compatível Tudo isso Preciso Readequar Rever minha rota Reorganizar Minha vida Só que não tinha um rumo E não podia Eu não podia E eu não sabia Que o rumo Era Jesus Cristo Aquele que pode Todas as coisas Aquele que faz O menor O maior Aquele que traz Aquele que tira Do mais profundo Do abismo Lá do saque de lodo Onde ninguém Pode Ele com a mão forte Pode Porque a palavra de Deus Diz Que a mão do Senhor Não está encolhida Para tirar Do mais profundo Do abismo E o seu ouvido Não está agravado Para que possa ouvir O mais singelo Do clamor Eu falei Meu Deus Cara Aí eu comecei A tentar Um pouco mais Minha mãe Uma Uma senhora Maravilhosa Que infelizmente Perdi Nessa onda Do Covid Ela Meu pai Era espírita Meu pai Era bruxo E minha mãe Era a intercessora Dele E Uma vez Ela foi Eu Desviado Desviado Não Totalmente Bagunçado Com a minha vida Bagunçada Minha mãe Foi num cara Pai de santo E mostrou Uma foto Minha E o pai de santo Falou para ela Nossa Que jovem Bonito Eu teria Eu tinha mais ou menos Uns 25 anos Só que ele não passa Dos 30 Imagina Para uma mãe Eu vi isso Só que aquele Que pode Todas as coisas Mudou o decreto Porque quando ele Soprou o fôlego De vida No útero Da minha mãe Ele já tinha Uma promessa E hoje Eu vejo isso Aleluia por isso Glória a Deus por isso Hoje eu vejo que O choro Pode durar Por uma noite Mas a alegria Certamente Pela manhã Ela virá Foi isso que minha mãe Falou para mim E eu guardo isso Para o resto Da minha vida E tenho esse entendimento Passando nesse período De necessidade Uma vez Eu Queria Realmente Desfazer da minha vida Não queria mais viver E eu também Não estava Eu falei Não quero mais saber Sabe Não quero mais saber Vou me matar Vou me suicidar Eu peguei meu carro Coloquei minha família dentro Minha esposa Minha filha E peguei a BR-116 Quando eu faleci Agora eu vou entrar Contra a mão E vou entrar De mais uma carreta E acabou Vamos todo mundo Sei lá Para o inferno Não sei Mas que nós Iamos A intenção O diabo já estava Agora é a hora Agora é a hora Vamos nessa Bora Pode mudar de faixa Que você já vai vir Um caminhão E Para a glória de Deus Meu telefone Tocou na hora E nesse Um pé de guerra Dentro do carro Eu e minha esposa Um pé de guerra Aí quem é que toca Quem é que me O telefone Quem era Um cara Simplesmente um cara Chamado Edmir Pastor Mido Virginia Me ligou Me chamou naquela hora Eu levei um susto E tirei o pé Do acelerador E nessa Ele Oh varão E aí Como é que você está E tal Onde você está E eu levei um susto Falei assim Pô pastor Nem chamava ele de pastor Porque não tinha Se entendimento Chamava ele de mim Mesmo Que a gente conhecia Ô mim eu estou aqui E tal Sabia que ele estava Na igreja Aí ele Não Eu venho para cá E tal Nós estamos aqui Num pagode Um samba Eu falei Poxa mano Eu vou Não quero Não vou Não E tal E aquele jeito De dormir Que todo mundo Conhece Aquele jeito Convencedor Do nosso querido Amigo Pastor Mido Eu peguei E retornei Falei Meu Vamos ver O que esse malandro Quer Porra Sabe Aí Quando eu percebi Ele me mandou A localização Lá onde eles estavam Quando eu percebi Eu estava lá Na Quatá 200 Lá na Vila Onica E eu falei assim Pô mano O cara me chamou Para vir numa igreja Ele falou Não estou numa igreja Aqui e tal Não sei o que Foi isso mesmo Ele não falou de samba Não Ele falou Estava numa igreja Poxa Eu acho que é isso Que eu preciso Vamos lá Vamos na igreja Pelo amor de Deus Sabia nem que se tratava Direito Mas vamos lá Aí Quando eu chego lá Eu falei assim Pô Mas aqui Não tem nada a ver Com a igreja Uma casa Uma casa Aí quando eu me atento Estou vendo um pagode Da casa Falei Mas o cara me chama Para a igreja Estou vendo um samba Estou correndo do samba O cara querendo Para a igreja O cara me leva Para o samba Aí eu falei assim Vamos ver o que está acontecendo Vamos entrar De repente Sei lá Para ir em lugar errado Na hora que eu vou adentrando Eu ouço um hino assim Posso pegar o cavaquinho aqui? Pode Pode Aí tinha um cidadão Cantando esse samba aqui Senhor me guarda Na paz do Senhor Senhor me guarda Na paz do Senhor Cansado de sofrer Conjigo o teu perigo Visto o Salvador Ilumina a estrada Falei Meu Que que é isso Não é possível Que eu estou ouvindo Primeira vez Que eu tinha ouvido Um samba gosta Aí lá Juninho Mi Pezão Heraldo Billy SP Que era do São Prazer Estava lá Sergi Madureira Falei Mas esses caras aí Eu conheço todos Esses caras aí São meus amigos Caramba Meu Eu recebi um abraço Na época Lá na Quatar Recebi um abraço Mas aquele abraço Que eu sinto ele até hoje Eu bagunçado Cabeça virada no giraia O pastor Heraldo Chegou e falou assim Vem cá Me deu um banjo na mão E eu muito louco E ele falou assim Vem cá Vem tocar aqui do meu lado Eu falei Não pastor Não posso fazer isso Tô doidão Ele falou assim Aí ele me falou uma frase Ele falou Meu irmão O altar ele santifica Vem aqui do meu lado Eu Na minha autoridade Do Espírito Santo E na minha autoridade Como pastor Você vai ficar aqui do meu lado Pra tocar Eu Aí vinha aqueles louvores Cantando um monte de coisa Eu Não era lindo Sempre Bom de ouvido Fui pegando Fui ouvindo Quando foi ver Eu tava bom Eu saí Tipo assim Meu Quando vai ser o próximo evento desse Que eu quero estar junto E aí eu Me senti abraçado E ali começou Tudo Assim Desde aquela época Pra cá Isso foi meados de 2008 2009 Porque depois Posteriormente Eu acabei casando No religioso Com a minha esposa Casando Porque nós não éramos casados Nós temos 28 anos juntos Mas nós fomos casados há 15, 13, 14 anos Foi em 2009 Que nós casamos Que fomos pra igreja em 2008 Em 2009 Nós fomos Que nós casamos O que realmente é Não é fácil Seguir o caminho do Senhor Mas pra glória de Deus Eu ia em minha casa Hoje nós servimos ao Senhor Estamos de pé Pra glória de Deus E é isso Bacana Dinei Cara Essa época aí Foi uma época muito boa Cara Eu lembro que o Cascão Você lembra do Cascão do rap Chegava lá Meu amigo Cascão Eu levei pra igreja Ele ia contar o testemunho dele Parava todo mundo Isaías colava lá Um monte de gente colava Era muito bom Na época a gente era Duelo de amor ainda Nisse, Valmirzinho Nossa Lotava aqui dali Virava um Exato Tava lá também Valmir Pastor Valmir É um grande amigo Que me ajuda Me ajuda até hoje Manda umas mensagens Me liga Sabe Meu pastor Valmir É um dos meus pastores Assim Que eu amo Nisse Garcia Minha amiguíssima Sabe A Nisse Pastor Anisse São pessoas assim Que eu tenho uma extrema gratidão Me ajudou muito Nesse início Eu tenho Eu tenho muitos vídeos Aqui dessa época Eu levava uma filmadora Eu preciso soltar esses vídeos Cara Eu tenho muito vídeo Dessa época Lá da Quatá Você tem lá? Oh que legal Compartilha conosco Eu não tenho nada Porque como Eu tinha muita coisa Quando eu Eu tinha um Facebook E aí Por algum motivo Eu acabei falando Meu Vou ficar só aqui no Instagram Minha esposa Que acaba prosseguindo No Facebook Eu tinha muita coisa Nessa época Mas hoje Eu já não tenho mais Quero muito Que você me ajude Lembrar dessa época Silvana Tem uma galera boa Aqui O pessoal Que quiser fazer uma pergunta Para o Dinei Pastor Dinei Meu Deus Eu estava dando risada Aqui quando você começou A falar da canção A princesa Que eu estava falando Para o pastor aqui Não, hoje eu vou fazer O Dinei cantar as músicas dele Aí ele ficou dando risada Por isso que ele estava dando risada Você cantando Não, a gente não tem religiosidade não É nossa história Precisamos contar Vamos lá Eu quero deixar aqui Um abração Para o nosso Ó, tem um monte de pessoas aqui Ó, abençoada Ó Que está ligadinho conosco Vamos lá Vou mandar um abração Primeiramente Para a nossa Primeira dama aí A pastora Patrícia E um beijo Ô Luária Minha querida Está aqui do meu ladinho Um abraço, viu? Ó, está aqui o nosso irmão Leleia, adorador Lá de Minas Ó, Leleia é parceiro Leleia é um homem de Deus Alex Venance Do grupo Sarafe Pastor William Pastor Ricardo Muniz Está ligadinho Pastor Mido, Virgínia Glória Pastor William Nova Raiz Pastor Mido, meu pastor O Mi está aqui, ó Está o nosso querido Irmão Fábio Nunes Está ligado Meu parceiro de composição Fábio Nunes, pô Fábio Nunes Ele me deu uma oportunidade Me deu uma colher de chá Meu amigo De longa data Meu amigão Fábio Nunes Tenho em casa aqui recentemente Recebo pouquíssimas pessoas aqui E eu tive a honra De receber o Fábio aqui em casa Fábio é bem Legal O Fábio, ele sempre está aqui Sempre está por aqui A gente fazendo algumas coisas juntos Está a nossa querida irmã Rosângela Rodrigues O nosso irmão Kleber Lá do Japão Que está ligadinho conosco Ó, o Japão Temos canções juntos O pastor Xandão é uma benção Amo de paixão Aquele cara que eu amo Eu tenho uma gratidão Eu tenho um carinho Sabe? Pelo pastor Xandão Que é inexplicável E imensurável O carinho que eu tenho Pelo pastor Xandão Nós não nos falamos mais Devido a várias situações Mas o pastor Xandão É um querido Quero poder ter a oportunidade De falar com ele novamente Recebê-lo novamente Aqui em casa Ele teve a oportunidade De ter aqui na minha casa Participou aqui Do nosso CD Na verdade O lançamento Do nosso CD Veio cantar comigo Veio do Rio de Janeiro No amor Um querido Assim que eu Dispensa comentários O pastor Xandão Máximo respeito Meu pastor Esse tem que ter O maior respeito mesmo Está aqui a nossa querida Pastora Anice Também está ligadinha Olha a Anice aí Anice é uma profetisa A Anice Vai, pode falar Que eu preciso falar Da Anice um pouquinho Pode falar Não, a Anice A Anice foi Foi uma bússola Para mim Ela sempre Sempre quando eu estou Numa situação assim Que eu estou buscando E precisando De algumas respostas Do nada A Anice me liga Sabe assim Eu falo Mas Ela E o pior é que Ela me chama E já manda a mensagem Já manda a revelação Sem saber da história Eu falo Meu Deus, mano Olha aí, Paty Fala para minha esposa Para a pastora Fala para a pastora Olha aí As ideias da Anice Pelo amor de Deus Confrontando com as nossas necessidades Então a gente tem uma gratidão Reconheço Deus Na vida da Anice Da pastora Reconheço o ministério dela Como um ministério abençoado Um ministério Diante do altar do Senhor Tenho reverência Pelo ministério da pastora Anice Um beijo, meu amor Te amo Tá a nossa querida amiga aí Kathleen Fontoura Também tá ligadinha aqui conosco A Kathleen é a nossa filha espiritual A Kathleen é um amor Eu tô Ó Eu fui Olhei o dicionário Fui procurar esses dias No dicionário A palavra humildade Aí tinha logo a foto da Kathleen No lugar da palavra Dava logo a foto da Kathleen Ela é uma bênção, meu Ela é bênção mesmo Tá aqui a nossa irmã Elenilz A esposa do nosso querido Pastor Akira Agora ele sorriu Glória Nossa irmã Patrícia Lopes Tá ligadinha conosco Olha a Patrícia Tá no ar aí Ô Pat Você é uma bênção Nosso irmão Marcelo Serqueira Pastor Aguinaldo Silva Tá ligadinha Ó o pastor Aguinaldo O pastor Aguinaldo é o nome de Deus Tive pouquíssimas oportunidades Com o pastor Aguinaldo Mas o pouquinho que eu tive com ele Eu consegui ver Jesus Na vida desse pastor E eu não tive Espero que Deus nos dê mais oportunidade Pra gente poder estar junto Pra poder compartilhar coisas do alto Eu sei que ele é um homem muito ocupado Tenho acompanhado o ministério dele É um ministério abençoado Mas eu quero que Deus Eu creio que Deus ainda vai gerar Uma oportunidade Pra eu poder recebê-lo aqui em casa Ou em qualquer outra circunstância Pra que eu possa estar junto E não trocar conhecimento Porque quem sou eu Mas pra poder receber O que Deus tem na vida do pastor Pra minha vida Porque eu tenho certeza Que ele tem muito a acrescentar No meu ministério Amém Tá aqui o nosso irmão Jorge Maurício também Amém Ô Glória O Jorge Maurício tá aí? Tá aqui Ligadinho conosco Ô Glória O irmão Rogéria Correia Ah, tem um povo aí, hein? É, tem uma galerinha Tá o nosso irmão Tiago Freitas aqui, ó Olha o Tiaguinho Tiaguinho é Cavaco Cavaco de primeira O nosso irmão Tiago Barbosa Também tá ligado Olha o Tiago Barbosa Tiago Barbosa é um É um influenciador Master Blaster Influenciador digital aí Que tem revolucionado o mercado aí Com as ideias de ele Eu compactuo com os mesmos pensamentos que ele Da hora Tá a nossa irmã Rosélia Takayama aí, ó Família do Tatiú Olha aí Tá ligadinho Em peso aqui, ó Tá a nossa irmã Simone Diniz Tá o... Produtor Pepeu Miel, né? A gente não vai saber falar o sobrenome dele Ele vai ficar bravo Mas o querido produtor Pepeu aí Um abração, meu irmão Nosso irmão Natal Jesus Tá ligadinho Amém A nossa irmã Divina Gonçalves Ela tá aqui ligada Glória Nossa irmã Vanessa Alês Também Deixa eu ver o que mais aqui, ó Gente, o pessoal que tá ligado Hoje tá vendo o pastor Dinei aí, né? Convertido Semblante aí, né? Homem de Deus Mas, Dinei, se alguém... Eu acho engraçado Você vai entender o que eu falo Tem um bar aqui do lado de casa E a galera aqui é dos anos, sabe? 90, 80 E às vezes o Dimes vinha aqui Aí eu falava Dimes, eu não aguento mais, cara Os caras vindo sem compromisso aqui do lado Eu falava pra ele Aí eu tava risado Aí esses meninos falaram pra mim Poxa, eu vi um trabalho seu Eu vi o Dimes Mas eles tocam também Toca de final Meu, o dia inteiro O dia inteiro Aí eu falei Dimes, não dá, mano Não dá Os caras aí de vez em quando Ele me fala Quando você vê os caras Me chama, meu Me chama, me chama Eles vão assistir Essa daí vai falar Pô, o Dinei Vocês não me chamam Mas é mesmo Essa galera que tá conosco aqui Com certeza alguém Ouviu uma canção sua Porque além de intérprete Você também é compositor Você tem várias músicas No secular, né? Sim Tem algumas canções Não tenho muitas Porque eu não sou de compor Muito Eu quando faço música Eu quando faço música Esses dias eu tava falando Com o pastor Marcel Do Dom da Fé Que ele me pegou Numa janela aberta Ele me mandou Uma primeira Um refrão De uma canção E eu tava muito aberto Porque quem na verdade Abriu essa janela Foi o Fábio Nunes Eu já tava Muito tempo Sem compor E o Fábio Nunes Pegou e me mandou Umas músicas Eu falei Jesus Eu não posso Ficar fora disso não Aí ele me abriu Essa janela E nessa janela Acabou chegando O pastor Marcel Que também é um homem de Deus Um letrista Sabe? De primeiríssima qualidade E aí Ele me mandou uma canção E eu falei Ah pastor Eu não sou de compor Com muita gente Meus amigos de composição Meus parceiros São muito seletos Eu componho Com o Beto Sorriso Fazia música Com o Beto Sorriso Fazia música Com o Alexandre Pezão Fazia música Com o Pastor Mi Mi do Virgínia Algumas coisas E eu era meio fechado Nesse ciclo Eu não era muito aberto Por opção Sabe? Tanto é que Eu toquei com o Perezinho O Perezinho Um grande compositor Por anos Cantamos juntos Por anos E a gente tem Uma música junto Porque ele era mais Tipo assim Ele tinha mais afinidade Com o mito Com o mito Né? E enfim Então eu tenho Não tenho muitas músicas Mas as músicas que eu tenho São assim Que as pessoas gravaram Que o Netinho gravou Enfim Toque de Vinal Refla Vá vá Tem uma música minha Enfim Tem povo aí Com as canções aí Fala-se que eu não Não lembro E Esse lance de compor É muito legal Porque eu Uma outra pessoa Que eu tenho Uma afinidade muito grande De compor É o Diguinho Que hoje Ele toca com nós Do Ministério Um som Do violão Hoje As músicas de sucesso Do Péricles As quatro últimas músicas De sucesso do Péricles É dele E ele quietinho Na casa dele Tiaguinho Tem uma música Com o Tiaguinho Também O Subta Paixão Que ele regravou São Prazer Também Péricles Cantou Subta Paixão Então a música Minha música De maior sucesso É Subta Paixão Regravada Por dezenas De cantores Eu vou cantar o refrão Aqui De repente Só tem uns crente Perdoe Você vai assim É Será que é amor Ou uma mera paixão Só sei que tua ausência Pra mim é solidão Porque sinto agora O meu coração E fora Já me leva a te procurar E levar O meu recado O meu bem Que até o gostoso Também Pode Deixar Essa canção Mila Alexandre Pezão Do Mário Jatatê Essa ecoou Toca até hoje Até hoje As pessoas tocam Porque pede Pra regravar a canção Tô falando aqui Ele cantou as duas Que eu ia pedir Você viu, né? Rapaz, já que você tá Com o cavaquinho na mão Canta aí uma canção Pra nós aí Sua Opa Esse CD aqui É o primeiro CD Da banda Unção, né? É CD bem elaborado, cara CD Cara, quem tem Esse aqui original É verdade, hein? Esse aí com encarte É poucos que tem É, aqui Encarte Tudo bonitinho Verdade Ó, tudo originalzinho aqui É, eu lembro que eu fui no Eu fui no Pagode do Negão, né? Você estava lá, né? Aí você falou assim Ó, quem fizer aniversário Vai ganhar um CD Aí eu falei Aí você falou assim Mas você já tem É, você não vale É, mas você tem Eu tô com ele aqui Tô com os dois aqui, cara Eu tenho uma coleção de CDs Que você nem imagina Mas é bem Esse aqui é, cara Um trabalho muito bonito Esse CD aqui O Presbítero Negão É um querido O Presbítero Negão É um amigo Uma pessoa que eu tenho Um respeito Tenho admiração E Respeito a história dele No meio No gosto Ele tem ajudado muita gente Inclusive a mim E eu também Tenho muita gratidão Pelo Presbítero Negão Eu gosto muito dele Ele tem me ajudado Assim, me ajudou muito Na minha caminhada também Me aconselhando Me dirigindo Direcionando E eu tenho gratidão Pelo Presbítero Negão A igreja Por 12 anos Nós caminhamos Servindo a Igreja Tabernáculo da Glória E Por esse Pela caminhada Servimos Fizemos com amor Com carinho Fizemos com excelência Sempre fizemos Com o que nós Se propomos a fazer Do apóstolo Anderson Da Bispa Raquel Que são Eu e minha família Somos eternamente gratos Ele Que por sinal Estava naquele altar Lá na primeira vez Que eu cheguei na Quatar Ele era um dos Que estavam lá E Desde então Nós nunca mais Nos separamos Durante desses 12 Na verdade São 12 anos de tabernáculo Com mais uns 2 anos De comunhão plena Já dá mais ou menos 14, 15 anos Caminhando com Jesus E nós A prova é Deus Que as coisas acontecem Ciclos Como eu disse no início Se fecham Para que outros Possam abrir Nós saímos Da igreja Com um sentimento De missão Cumprida Saímos pela porta Da frente Para a glória de Deus Deixamos um legado Deixamos uma história E essa história O samba que salva Faz parte dessa história Que deixamos lá Fizemos O samba que salva Ele nasceu Dentro da igreja apostólica Tabernáculo da glória Então eu ouvi Muitas pessoas Pô, mas você E aí Como é que vai ficar O samba que salva Você não está mais E aí Como é que vai Você vai trazer O samba que salva Com você O samba que salva Muitas vezes Pessoas Pô, traz o samba que salva Tira dentro da igreja Traz para fora E eu digo o seguinte O samba que salva É um ministério Da igreja apostólica Tabernáculo da glória Nós Nós fomos mentores Sim Nós fomos mentores Sim Desse projeto Ele nasceu Numa reunião Dentro da igreja Esse nome Partiu Dentro da igreja Então nós entendemos Que nada mais justo De que ficar na igreja Nós não podemos Simplesmente falar Não, o samba que salva É nosso Não Muito pelo contrário Creio eu Que prosseguirá Sim Porque foi um canal De bênção Tremendo Na vida de muita gente Inclusive na minha Então O samba que salva Não é meu O samba que salva Não é da Patrícia Não é do Não foi do pastor Mir Ele passou o Pezão Que também passou E se Quando eles renunciaram Que partiram Pros ministérios deles Enfim Eles também deixaram O legado Que nós respeitamos Tanto é que Quando as pessoas Entram no perfil Do samba que salva No Instagram A história Está lá Desde o início Então se você vai Levanta o feed lá Você vai ver que A história existe E está lá Desde o início Como exatamente Começou esse projeto Então Quero deixar bem claro Que o samba que salva É o ministério da igreja apostólica Tabernáculo da glória Creio veementemente Que irá prosseguir sim Porque tem pessoas Capacitadas lá dentro Que poderá dar continuidade sim E nós prosseguiremos Temos muitos projetos Na verdade Alguns projetos Que Deus nos entregou Que vamos colocar em prática Logo após Com brevidade E um deles É A gente prosseguir com o ministério Um som Que o ministério um som Já é um ministério Intinerante Que Deus entregou Para mim Para minha esposa É Que na verdade Era uma célula Da banda Mecadest Tipo como É Foi gerado Através da banda Mecadest O ministério um som Né Tanto é que Quando nós prosseguimos Que o pastor Edmir Manifestou o desejo De prosseguir Em uma carreira solo Nós prosseguimos Porém O Mecadest A palavra Mecadest Hoje Partiu do pastor Edmir Era um projeto Do pastor Edmir E nós entendemos E compreendemos isso E hoje Para a glória de Deus É o ministério dele Da igreja Que Deus entregou Para ele E nós somos gratos Eu sou muito feliz Por ter De uma certa forma Ter feito parte Do início De tudo isso Então Quando nós partimos Para o ministério um som Nós entendíamos Que já era O ministério itinerante Para poder fazer O id do Senhor E nós prosseguiremos Sim Com o ministério um som Hoje está lá eu O Diguinho Que passou Pelo Tirando Onda Pelo São Prazer Compositor do Péricles Lá Está O Babalu Que era do Relíquia Pastor Babalu Uma bênção Negrão Parceiro Homem de Deus Tocha Que Hoje está lá conosco Tocando o pandeiro Ministrando Está o Digo Que era do Soweto Todo mundo conhece Digão De parceiro Homem de Deus Também Comprometido Com a obra de Deus E Deus Fechou esse ciclo Conosco Em quatro Né Temos aí Promessas Para que possamos Caminhar Tem o David Que é desde o início Também Que caminha conosco Nós temos um pouco De dificuldade Com o David Por ele morar Um pouco distante Ele mora lá No litoral Então Sempre Só que o David Ele nunca deixou De participar Mesmo nas dificuldades De locomoção E tal Sempre ele Arruma um jeito De estar conosco Então ele fala Ele tem medo De se comprometer Muito assim E não poder cumprir Porque ele tem Temor Ele sabe Que a obra Não é brincadeira Mas ele sabe Que está sempre conosco Faz parte do ministério Um som também É o David E nós vamos prosseguir Então para que fique bem claro Porque de repente Tem pessoas que Entraram na live Que eu falei Que ia comentar sobre isso Nós não fazemos parte Mais do ministério Postalho Tabernáculo da Glória Estamos Em oração Para que Deus nos direcione Enquanto estamos Visitando os ministérios E prosseguindo Com o ministério Um Som Que também é a nossa igreja Temos feito A agenda está aberta Quem quiser Convidar a gente Para poder estar junto Só entrar lá No Instagram Do ministério Um Som É M.1som M.1 De número Um som E nós Que nós Que Para poder Fazer um convite Para a gente poder estar junto A gente está Com a agenda aberta Para que possamos evangelizar Falar de Jesus Pode chamar Que nós vamos Outra coisa Como é que é Pastor Já vou fechar Ele no JS É Sem dúvida Meu pastor Estou com o trabalho Da Fundação Casa Trabalho no presídio Lá em Franco da Rocha Olha pastor Está fechado É só passar a data Para a gente poder alinhar Para nós É uma honra Fundação Casa E lá no presídio Em Franco da Rocha Onde é que eu assino Estamos juntos Meu pastor Pode contar conosco E eu estou abrindo aqui Para vocês Essa situação Para não ficar O dito pelo não dito Que as pessoas Não entenderam Talvez muito bem E eu acabei colocando Na live Hoje lá no meu Instagram Dezenas Centenas de pessoas Compartilharam Comentaram E eu falei Que estaria aqui hoje Né Então Hoje Fiz hoje pela manhã E aí nós É Para deixar bem claro Né Prosseguimos sim Não Vamos desviar Do caminho Do seu peito As pessoas Meu Pelo amor de Deus Calma Calma Hoje nós somos Maduros na fé Temos entendimento Mas nós estamos Em vigilância Porque Deus Ele é bom Mas ele é justo E nós sabemos Que precisamos caminhar Com ele Prosseguindo para o alvo Sem esquecer Das coisas Que ficaram para trás Mas as coisas velhas Vão se fazer novas Em nome de Jesus E somos eternamente gratos E temos projetos sim Tem um projeto Para acontecer Que logo Estaremos divulgando Nas redes sociais E nós vamos contar Muito com vocês também Amém Faz um som Para nós Edne Canta aí um Glória Olá Vamos ver aqui Vou ver se eu lembro Se eu errar Vocês me perdoam aí Mas eu vou ver se eu lembro Aqui Tem uma canção Eu vou cantar uma canção Um louvor Que o Fábio Nunes Me deu a oportunidade De participar Dessa canção Chama Regozijo É mais ou menos assim Sobretudo Deixo o meu eu Para te seguir Abro os meus olhos Como quem Saiu das águas E Regozijo Em suas maravilhas Ai Senhor Teu amor Me encertou Me entregue em suas mãos Diante dos teus pés E me deixa Ver quem é Senhor Onde eu vou tomar Com a paixão E ninguém vai alcançar O que é meu Senhor Posso me prestar Onde eu vou Confesso que o meu amor É só Teu Confesso que o meu amor É só Teu Confesso que o meu amor É só Teu E é Senhor Manda aquela alegria do Senhor lá Manda aquela alegria do Senhor Você é linda Você é o gole Opa Aí vem aqui ó A alegria no Senhor É a nossa força Te agradecemos com o louvor Meu coração Deus a minha salvação Digno de adoração Todavia alegrarei No Senhor Tu és o juízo O juízo em qualquer instância Na cova, no manto, no canto Me alegre do Senhor Me alegre em fazer Tua honra mais conhecida Amém Oh Deus a minha fortaleza O Senhor É o seu refúgio Que eu sempre estou A fé Paz do amor O Deus nosso Pai Presente de céu, o milagre pra te abençoar o amor salvador, o mundo que entregou teu filho fiel, promessa do nosso senhor aleluia a alegria do senhor é a nossa força o pastor aqui ele tem um programa na rádio na FM, todo dia de manhã, né? das 6h às 7h, né pastor? é, das 6h às 7h e ele tocava lá, né? minha canção lá e tal aí vocês começaram a lançar um single aí, rapaz aí ele tirou, não toca mais eu não toca mais a Silvana não toca mais a Silvana como é que é aquela lá, pastor? que você gosta? é essa daí mesmo? eu decidi mudar eu sempre estou é, decidi mudar faz aí, faz essa música então pra gente poder essa música é um louvor do Felipe Silva o pastor Felipe Silva do Rio de Janeiro um querido também que nós tivemos uma oportunidade de singular com ele outra hora tivemos no programa dele numa entrevista virtual mas foi bênção demais e quando eu ouvi esse louvor, pastor eu fiquei impressionado chorava também, muito quem me apresentou esse louvor pela primeira vez foi o Alexandre Pezão falou, olha aqui, olha olha o que o Felipe mandou pra gente na hora que eu ouvi eu falei, Jesus tinha muito a ver comigo com a minha conversão com a, sabe com a decisão de tomada naquele momento sabia que eu precisava focar na cruz vazia não podia olhar pros lados porque eu tava num momento que eu precisava só eu e Deus naquela decisão mesmo de caminhar prosseguir com o Senhor e esse louvor veio de encontro e confronto as nossas necessidades e a letra é muito bacana e nós ainda por um luxo de Jesus pra glória de Deus se assim posso dizer nós tivemos ainda a participação do Tales Roberto quando ele nós convidamos ele através do nosso produtor Júnior Camilo ele aceitou imediatamente ele veio dos Estados Unidos ele veio não só pra isso mas também pra isso ele antecipou a viagem dele pra poder participar conosco nesse nesse single e foi uma benção ventilou de um jeito pulverizou as pessoas nossa poxa que legal e tal e foi uma benção na minha vida na vida de muita gente inclusive do próprio Tales ele mesmo diz que tipo assim foi um divisor de águas pra ele também eu tinha cantado o samba com o vaguinho mas ele falou que esse louvor ele viu algo diferente e realmente todas as pessoas que ouvem esse louvor tem um encontro com Deus diferente que é mais ou menos assim eu vivi sem saída nos tempos sem contratos eu não sabia que podia a luz brilhou na minha direção uma palavra que propôs meu coração eu descobri que pela terra até eu chego no céu basta eu não deixar calar minha adoração com um juízo que me joga lá no chão daqui pra frente eu brinco com o inimigo aceito não decidi voltar e só eu quero que vier me abençoar só que esse dito não tem como revojar que a minha vida eu entreguei a Deus pra me governar decidi não dar e não há nada que consiga me fazer voltar e não há nada que consiga me fazer voltar e não há nada que consiga me fazer voltar 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 é bem esse louvor aí falar pro senhor aí esse é um dos mais tocados no FM que eu toco bastante né JS é verdade glória esse louvor é é coisa ali esse louvor só pra falar um milagre aqui posso falar rapidinho um milagre sim claro é o Fábio Nuno está comigo na Fundação Casa olha aí é meu Deus meu Deus meu é mesmo o Glória não está lá comigo lá você tem que cantar o trabalho seu canta a música sua também né camarada amém querido Fábio é uma benção e eu quero muito ir lá eu estou falando de verdade temos uma história aqui eu quero deixar aqui ó um abração pros nossos irmãos que estão ligadinho conosco a nossa irmã Érica Fernandes o nosso irmão pastor Massal Takayama tá ligadinho conosco aqui Glória o nosso irmão Raul Felipe Raul é do Raul é lá do sul é do sul né é Raul um abraço Raul o nosso irmão Jorge Damásio tá ligadinho conosco do grupo Fieis do Altar aí o nosso irmão Selmo de Almeida nosso irmão Bruno Alex nosso irmão Danilo Alexandre do grupo Maquedá tá ligadinho aqui conosco nosso irmão Marcelo Lima o João Silva nosso irmão Alex Nascimento o nosso irmão eu acho que é assim ó Alberti Marcondes tá ligadinho e eu não poderia deixar de colocar de falar aqui o que a irmã Kathleen colocou ela colocou assim ó eu que sempre quis ter um pai e nunca tive e Deus me deu vocês ô glória poxa que carinho lindo pensa não tem preço né a gente poder de alguma forma ser referência não compreendi pastor viu pastor Heraldo aí Silvana é acabei de ver aqui nosso querido pastor Heraldo se olha entrou aí também um abração pastor o pastor o pastor Heraldo é um amigo né um amigo mais chegado que irmão nós temos história a história minha que o pastor Heraldo vem de lá atrás de carnavais né nós éramos de carnavais de compor samirredo de usar bagunça junto de ir pro hospital junto de querer morrer junto o pastor Heraldo no início da minha conversão pra finalizar aqui mais um testemunho rápido aproveitar que o pastor Heraldo tá por aí no início da minha conversão que também me ajudou muito nós passamos necessidade em casa uma vez do nada pastor Heraldo do nada não né hoje eu entendo que o próprio Espírito Santo de Deus conduziu ele pra poder chegar em casa e nós aprendemos um dia antes nós tínhamos ido pra igreja e tinha tido uma ministração falando acerca de viver pela fé né a fé é de viver pela fé enfim e a gente tudo que a gente precisava eu procurava minha mãe meus amigos me ajuda aqui tal preciso disso as pessoas acabavam me ajudando e a gente eu precisava viver esse milagre a gente precisava viver esse milagre e resumindo passamos o dia tinha acabado o gás em casa o botijão de gás não tinha gás eu tinha uma filha pequena eu falei meu Deus o que eu vou fazer senhor e aquele negócio de viver pela fé o milagre eu falei eu precisava ter essa experiência e isso acabou o gás era nove horas da manhã nove, dez meio dia três horas da tarde cinco horas da tarde nada da provisão eu falei não eu vou ter que recorrer a alguém a minha mãe os meus irmãos aí quando deu oito horas da noite a gente já tipo assim desesperado falei senhor não que eu tava esperando assim porque eu nunca tinha vivido nunca tinha tido esse tipo de experiência aí quem bate no portão na época o pastor Heraldo falou varão aquele jeito dele né varão eu tava indo pra um caminho Deus me incomodou pra eu passar aqui na sua casa eu falei eu amei não esperava aí ele pegou mas até aí eu também não tinha entendimento aí ele pegou falou Deus falou comigo eu falei mas e aí professor ele falou pra me trazer aqui pra entregar tudo que eu tinha no bolso pra você ele até pediu desculpa eu queria que você me perdoasse tipo assim eu nem sei como é que tá a sua vida pra mim também não me interessa mas eu tô sendo obediente pegou o dinheiro que tinha no bolso inclusive as moedas tinha ele falou pra entregar tudo eu falei meu Deus aí ele pegou ele era o valor exato do gás que eu acabei comprando então quer dizer Deus usa realmente as pessoas os profetas o pastor o pastor é um homem de Deus me ajudou muito demais me ajuda até hoje e eu tenho uma gratidão imensa pelo ministério do pastor o pastor pela história do pastor o pastor amo a esposa pastor Ananá os filhos amo tenho gratidão pela família pelo ministério e eu queria deixar um beijão do fundo do coração do meu pastor a gente não tem se falado muito por eu tá meio recluso mesmo devido meus projetos a minha busca os meus particulares com Deus mas com certeza nós estaremos juntos numa próxima e breve oportunidade meu pastor te amo querido ele tá te deixando um abraço aqui abraço pastor Dinei meu amigo meu amigo ele é verdadeiramente meu amigo eu tenho sabe qualquer palavra que eu falar é pouco pra poder descrever o amor e a gratidão como eu digo sempre que gratidão é uma dívida impagável pela vida do pastor Eraldo ele é uma referência pra mim como homem de Deus eu não tenho dúvida disso e eu tenho certeza que ele que ele gosta de mim de verdade eu não tenho dúvida disso meu amigão Dinei cara se a gente for queria ficar aqui a noite inteira o tempo todo conversando com você eu também se faz tarde já e eu que moro em apartamento cara tô fazendo aqui eu tô falando meu Deus mas glória a Deus por isso sei que você tem bastante história é uma coisa que você falou uma vez que me marcou foi em relação a cara não lembro onde foi que não sei se foi uma administração sua não lembro eu sei que que tava falando em relação a música né pô isso pode aquilo não pode e tal e você falou o seguinte falou meu não foi a música que me fez mal o que me fez mal foi as minhas atitudes eu lembro que você falou isso aí eu guardei isso comigo eu guardei isso comigo com uma boa reflexão assim né se você for analisar o caso aí mas cara eu quero agradecer aqui o pessoal da Banda Um Som cara vocês querem ouvir o disco do Pastor creio que tá no Spotify tem todas as redes sociais sim plataformas né e o telefone a Silvana deixou aí também eu quero deixar aqui um abraço também pra todos os componentes né graças a Deus assim conheci todos conheci até essa galera aqui que é da antiga formação e cara louva a Deus pela sua vida pela humildade pelo trabalho que é que você faz a gente já curtia já os trabalhos que você fazia lá no secular e tal e hoje a gente tem o prazer de estar conversando com você né vendo a transformação sendo um homem de Deus exemplo pra muita gente né que nem eu falei influenciou lá mas hoje eu creio que influencia muito mais sendo um homem de Deus cara e é isso e eu queria que você como que você já falou seu testemunho eu sei mais o testemunho seu que você já contou que eu acompanho o pessoal pensa que não mas eu fico aqui sabe pesquisando vou lá venho cá o pastor Heraldo ele sabe disso aí o pastor e essa música aqui ele fala rapaz deixa pra lá então assim eu queria que você mandasse uma palavra de reflexão não sei eu queria que você sentia no coração pra os nossos ouvintes amém queridos primeiramente eu queria louvar a Deus pela oportunidade por hoje poder vocês abrir esse canal de bênção pra poder eu com a minha simplicidade com a minha pequena história poder ter alcançado alguém poder ser uma bússola poder ter sido motivado ou melhor uma motivação pra alguém espero ter alcançado pessoas queria louvar a Deus pela vida do pastor Akira muito obrigado meu pastor pelo carinho pelo respeito conte conosco estamos disponíveis e dispostos pra poder fazer a obra de Deus não medimos esforços pra poder estar junto Luciano você é um querido eu peço perdão pela nossa ausência mas a prova de Deus que estamos juntos em espírito em verdade você é um cara que eu gosto que eu respeito a sua história também te admiro como homem como homem de Deus como família pastora Silvana uma querida uma mulher de Deus tá sempre aí mostrando a força da mulher no gospel sabe assim como musicista também que é que eu sei disso e quero deixar aqui uma reflexão que nós somos apenas o que Deus permite pastor Deus permitiu que até aqui o senhor tenha nos alcançado até que a prova de Deus que nós estamos aqui porque Deus nos fez nos sustentou com o seu braço forte com a sua mão forte e que nós precisamos olhar para a cruz vazia não olhe para a direita não olhe para a esquerda sim para o alto de onde vem o nosso socorro o nosso socorro vem do senhor muitas vezes nós decepcionamos com nossos amigos nós decepcionamos com líderes nós decepcionamos com pessoas com ser humano porque o ser humano é falho mas aquele que vive que reina aquele que pode todas as coisas aquele que criou o céu e a terra aquele que é o alfa o ômega o início e o final esse não mente esse não falha esse é aquele que te pega com o braço forte tira do saco de lodo é que te abraça que te coloca em pé novamente e que mesmo ele fazendo ou não ele vai continuar sendo Deus porque muitas vezes o coração do homem é enganoso queremos coisas que muitas vezes não é para nós e nós precisamos entender ter essa maturidade de fé para entender que temos que receber o que Deus tem para nós porque a vontade do Senhor ela é boa ela é perfeita e ela é agradável então para que possamos em nome de Jesus ser realmente pessoas para influenciar como diz a música do pastor Edmir o que Deus fez na minha vida também quer fazer na de vocês né restituiu minha família me tirou da rua sabe e hoje nós tocamos o nosso instrumento para abençoar nada pessoal nada contra o secular respeito gosto e tal mas o meu Isaac foi entregue no altar do Senhor e eu tenho essa gratidão por várias pessoas não vou repetir nomes novamente mas que possamos em nome de Jesus ser autênticos com o Senhor muitas vezes não nós nós somos falhos nós blasfemamos nós falamos bobagem nós temos que nos converter todos os dias pela manhã mas certamente aquele que reina e que vive ele jamais vai nos abandonar então irmãos irmãs aqueles que estão por aí ouvindo ou que o amanhã depois vai ouvir essa live não sei se vai ficar gravado ou não que possamos prosseguir para o alvo e o alvo não são pessoas se decepcionamos muitas vezes com o ser humano mas com Jesus jamais nos decepcionaremos porque Deus é fiel bondoso único suficiente salvador não existe outro e nós cremos que veremos sim na glória do Senhor e cantaremos apenas um hino espero poder em nome de Jesus contemplar o hino da vitória com todos vocês aqui e conte conosco porque Deus é bom e sua misericórdia ela dura para sempre amém glória a Deus pastor Akira Deus abençoe meu pastor Dinei que Deus abençoe em nome de Jesus Luciano J.S. Silvana Prada e a cada ouvinte aí né cada pessoa que está aí no programa lembrando que amanhã às 6 horas eu estou lá 99 vou ouvir vou ouvir pastor 99.1 se não pegar na região do senhor eu tenho o aplicativo depois eu passo o aplicativo para o senhor também que tem o aplicativo por favor para eu compartilhar aqui é 99.1 FM e tem aí é Rede Fé FM 96 é 99.1 é a Ebi Rádio Palavra para hoje aí né amém para hoje e de sábado e domingo das 8 às 9 horas da manhã que é bem se engovado seja Deus então que Deus abençoe Silvana tem um excelente término de noite ainda de segunda-feira abençoada no nome de Jesus deixa só a Silvana mandar um amém tem nossos irmãos aqui ó vou falar tem um monte que entrou eu vi que entrou mas não colocaram o nome acho que ficaram com vergonha de deixar alguma mensagem né mas tem aqui ó nosso irmão André Alves o nosso irmão Wilson Ribeiro o nosso irmão Fabiano Avelar o Daniel Rodrigues o Marcel Tropiano o nosso irmão José Zé que ele colocou assim ó sou do Japão sou do amigo do Robson do Pagode também sou da Assembleia de Deus lá do Japão aí está ligadinho com a nossa irmã Anitta também está ligadinha aqui conosco e também quero deixar um abraço aí para todos que estavam ligadinho até agora conosco para o nosso querido pastor Dinei a sua esposa a sua família aí que amamos muito de coração mesmo que Deus possa abençoar cada dia mais gente segunda-feira que vem nós vamos estar com olha aqui família antes de finalizar um tchauzinho da Vaza da Varua aqui do ladinho me acompanhando sempre beijo para vocês muito obrigado família Ministério Ministério um sol diguinho digo pastor Robson David família que eu amo muito obrigado pela oportunidade de poder caminhar com vocês homens de Deus Deus abençoe família como é que é o nome do irmão mesmo? é o Cláudio Castro Cláudio A. Castro canta soul também tem uma história legal Fabiana Velar entra em contato comigo eu preciso bater um papo com você também amém Dinei Deus abençoe galera fique com Deus beijo irmãos obrigado obrigado amém cantado de sofrer ou chorar saiu no laberinto sem sair e já sem forças pra reconheça amém o coração Levou do coração a mais Me diz onde é que tá sua família Será que anda tudo em lugar Os sonhos que ficou pelos caminhos Talvez tu não quer sangrar Olha pra trás, olha pra trás Olha pra trás e vê se valeu a pena Sorrir é bem melhor do que chorar E pra solucionar os teus problemas Basta a pena secar Nosso Senhor, Nosso Senhor Jesus, é o caminho, a verdade e a vida Pura restaura, cicatrizão, as feridas Ele nunca deu as costas pra você Jesus, é o caminho, a verdade e a vida Pura o impossível, sempre encontra uma saída Ele nunca deu as costas pra você Jesus, é o caminho, a verdade e a vida Pura restaura, cicatrizão, as feridas Ele nunca deu as costas pra você Basta crer e ceder Jesus, é o caminho, a verdade e a vida Pura o impossível, sempre encontra uma saída Ele nunca deu as costas pra você Ele nunca deu as costas pra você Você, você Pura o impossível, sempre encontra uma saída A verdade e a vida A verdade e a vida A verdade e a vida